Música Hello tudo oi, tudo bom? Hoje eu estou aqui para gravar, para fechar essa mini série de rotinas que eu estou gravando Que eu já gravei para vocês, postei para vocês a minha rotina da manhã Que vocês gostaram bastante, clicaram bastante no like, gente Eu também gravei já a minha rotina da tarde que eu filmei lá na escola Vocês adoraram bastante também E agora eu estou aqui para fechar com a minha rotina da noite, gente O vídeo está super legal, clicaram bastante no like Se inscreve no canal se você não for inscrito e vamos lá Então vamos lá, gente Agora é a hora que eu estou chegando da escola E eu sempre chego um pouquinho cansada Música A primeira coisa quando eu chego no meu quarto É colocar a mochila no cabideiro e correr para o banheiro Agora deixa eu tirar essas cores do meu cabelo e partir o banho Coloque aqui nos comentários quem ama tomar banho Música 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 Hora da nossa mágica Trocamos de roupa Agora chegou a hora de pentear meus cabelos e passar um creminho Música 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 Cabelo prontinho Penteadinho Agora eu vou passar o hidratante, gente Que é assim que eu saio do banho Eu passo hidratante no meu corpo Então ando menos nos braços Porque eu vim aqui mostrar pra vocês Que eu passo aqui nos meus braços Música Música Bom, agora eu vou fazer a tarefa de casa, gente E às vezes eu faço de manhã Ou às vezes eu faço de noite Depende do tempo que eu tenho, entendeu? Mas já que eu não gravei pra vocês Fazendo tarefa de casa na rotina da manhã Eu estou gravando aqui na rotina da noite pra vocês Música 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 Agora eu já acabei minha tarefa de casa Deixa eu apagar aqui essa luz E também arrumar minhas coisas aqui na mesa Música Música Já terminei minha tarefa E agora bateu uma fome Bati o jantar Música 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 Esse meu jantar tá delicioso Coloquem aqui nos comentários O que vocês mais amam comer no jantar, gente Que eu tô muito curioso Que eu tô muito curiosa Música 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 Bom gente, terminei Agora de barriga cheia Eu vou voltar pro meu quarto Música Música Que coisinha fofa Muito fofa Muito fofa Agora eu vou me deitar aqui na minha cama E vou ver um pouquinho das minhas redes sociais Música 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 Quando eu tô mexendo no meu celular, gente Eu aproveito e vejo minhas redes sociais Que eu vejo Instagram É... Twitter Minha fanpage no Facebook Uma olhadinha no Snapchat Respondo minhas amigas no WhatsApp E gente, como eu tô muito, muito, muito viciada no musical Eu vou fechar aqui pra poder eu parar de mexer no meu celular Com o musical Música Música Agora eu vou dar uma relaxadinha Vou deitar aqui na minha cama E vou ver no videogame Alguns videozinhos no YouTube Música Música Aí, gente, nessa hora é a que bate o sono Vou fazer mais uma magiquinha pra trocar de roupa Música Música Agora eu com o pijama trocado Eu vou escovar os meus dentes Gente, nunca esqueçam de escovar os dentes antes de dormir É uma das escovações mais importantes do dia Música 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 Dentes escovados Agora eu vou me recolhendo aqui pra cama, gente Vou pegando meu lençol Minha menina de pano Aí eu fecho o olho E fico esperando o sono vinho, né, gente Música Música Eu espero muito que vocês tenham gostado Dessa rotina da noite Apertem muito, 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 muito Música 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 Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos Beijo em todas as minhas redes sociais Se você tem elas, snapchat, fanpage no facebook, instagram, music, gente Vai estar todas aqui embaixo, tá Eu sou do Zagat, um grande beijo e tchau Música Música Estou curiosa, viu? Sim Que paweio Música 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 Legenda Adriana Zanotto